Sejam bem-vindos a ETH50K, aqui iremos mostrar para vocês como vocês também podem ganhar até 50 mil Ethereums através do mais rápido e automatizado sistema de contratos inteligentes. Aqui nesse maravilhoso sistema trabalhamos com duas matrizes, uma matriz 4x1 e uma matriz 2x5. Ao entrarmos nesse maravilhoso sistema com 0.1 Ethereums, esse valor é dividido em 2 e repassado para a matriz 1 e para a matriz 2. Ao indicarmos duas pessoas recebemos esse valor diretamente em nossa carteira. Ao indicarmos a terceira pessoa, esse valor vai em uma nova posição para nós na matriz 2x5. E ao indicarmos a quarta pessoa, nós renovamos a nossa matriz 4x1, preenchendo o espaço da matriz 4x1 do nosso patrocinador. Nesse exemplo, nosso patrocinador indicando novas pessoas, essa pessoa também segura posições novas na matriz 2x5. E ele, ao indicar a terceira pessoa, a pessoa vai pegar uma posição e ele também receberá uma nova posição na matriz. Digamos que você queira comprar mais posições, é só utilizar o botão de comprar novas posições. Aqui nesse exemplo, você teria alcançado o nível 3 e automaticamente o sistema iria colocar uma nova posição para você na matriz 2x5. Agora olha só para essa maravilhosa tabela. Aqui temos os níveis, o número de pessoas das quais iremos receber os upgrades, o valor que iremos receber de cada uma, o valor que iremos pagar de upgrades, o número de novas contas que o sistema abrirá para nós, e, por último, o nosso lucro líquido de cada nível. Agora, pessoal, não tenham como alvo chegar ao nível 10, e sim ter 10 contas no nível 5, porque, pessoal, a partir do momento que vocês tiverem isso, vocês terão mais de 1.320 ethereums e mais de 2.000 novas contas. Venha hoje mesmo para a ETH50K e não fique de fora dessa incrível oportunidade.